É verdade, é verdade, é sim. Não acreditam no velho Abrão? Não. Ah, nunca teve nenhum leão por aqui. E como você sabe? Eu afirmo que tinha leões. E vocês nunca viram nenhum, porque eu espantei todos eles com as mãos limpas. Ah, a gente não acredita. Vão para casa então, se não querem saber a verdade. Não vou perder tempo com crianças que não respeitam os mais velhos. Vão, podem ir para casa. E o que eu posso fazer por você, meu pequeno? Eu queria que o senhor fosse meu pai. Bobagem. Agora vá correndo para casa e eu prometo não contar ao seu pai o que você disse. Vá logo. Até mais. Oh, pai, eu amo tanto as crianças. Já se foram dez anos desde que nos prometestes um filho. O dia de vossa promessa foi mudado. Disseram que você queria falar comigo? A sua serva está bem? Agar está ótima. O que é então? Abrão, eu gostaria muito de lhe dar um filho. Só que eu nunca poderei dar à luz. Oh, Sarai. Por favor, espere. Eu quero que você tome Agar como sua esposa. Oh, Abrão, diga que aceita. Se não for por você, então faça-o por mim. Você é a minha esposa, Sarai. Mas eu nunca daria a você os filhos que Deus prometeu. Não. O senhor nos prometeu filhos. Filhos numerosos como as estrelas. E sei que ele manterá sua promessa. Mas talvez a sua promessa possa ser mantida através de outra. A promessa de Deus foi cumprida. Você tem um dom, Ismael. Isso não é um dom, pai. Eu tenho treinado noite e dia. Ismael, se você quiser herdar todas as bênçãos que Deus me deu, você deve reconhecer a mão dele em tudo o que faz de bom. Agora venha comigo. Pai, poderia vender esse cordeiro e ganhar um bom dinheiro? Poderia. Mas o senhor mandou que oferecêssemos um sacrifício a ele. Então, use um doente ou um manchado. Por que o senhor vai sacrificar o melhor do rebanho? Porque Deus quis que fosse assim. Oferecer o melhor mostra humildade e gratidão. E tem que fazer sempre exatamente o que Deus quer? Sim, sempre, Ismael. Sempre. Oh, senhor, por favor, aceitai este sacrifício como uma oferta de nossa gratidão. Ismael, não se arraste. Afaste-se tanto, filho. Oh, Deus, como poderei criar um menino tão teimoso como esse? Eu sou o Deus Todo-Poderoso e desejo fazer uma aliança com você. Aqui estou, senhor. Olhe as terras à sua frente, meu filho. Elas serão suas para sempre. E suas descendências terão possessão perpétua delas. E deste momento em diante, Abraão já não será mais o seu nome. De Abraão, você será chamada. Abraão? E sua esposa Sarai será chamada de Sara. E eu o abençoarei. E ela lhe dará um filho. E você o chamará de Isaac. E ele herdará todas as promessas que fiz hoje a você. Minha esposa, um filho. Oh, meu senhor, e quanto a Ismael? Quanto a Ismael, eu o glorificarei e cuidarei dele. Mas a minha promessa e a minha bênção ficarão com Isaac. Isaac. Oh, Isaac. Então será Isaac. Oh, meu filho. Oh, meu filho. Oh, como sua mãe e eu ansiávamos por um filho. Você vai herdar tudo o que Deus me deu. Isaac. Oh, meu pequeno Isaac. Acabei de lavar isso, Isaac. Vá brincar em outro lugar. Eu quero. Não, saia daqui. Isaac. Isaac. Izaki! Izaki! Desculpe, senhora, eu não percebi. Você... você não estava prestando atenção? Estava, estava, só que... Você sabe que ele podia se afogar? Ora, mas por que eu devo tomar conta do seu filho? Ah, é? Parece-me que você ainda é a minha serva, não é? Além de sua serva, eu sou esposa de Abraão e mãe do primeiro filho dele. Ela pretende fazer mal a Izaki. Não. Não. Pretende sim, Abraão. E o Ismael também. Eu... eu não me engano. Sara, você imagina isso porque ama nosso filho. Mas Agar e Ismael também o amam. Você vai ver. Papai nunca fez uma festa desse jeito pra mim. Ah, você se assustou? É bom que papai não veja o seu filhinho preferido cheio. Não chegue muito perto do fogo. Para, vai! Cuidado, cuidado, hein? Mandei parar. Ah... O bebezinho de Abraão vai chorar? Ah, vai chorar por quê? O papai dá tudo o que você quer! Vamos, menininho, vamos! Filho único do papai! Vem, parado! Deixe Isaac em paz. Oh... Como vê, eu tinha razão. Abraão, mande Agar e o menino embora. Ismael é meu filho, Sara. Mas Isaac é nosso. Ismael é muito violento e cruel, Abraão. Se você quer que Isaac viva, você tem que mandá-los embora. Senhor, eu sinto que Sara está certa. Devo mesmo mandar meu primeiro filho embora? Fique tranquilo, Abraão, e atenda Sara em tudo o que ela lhe disse. Eu o protegerei, Ismael. Doze príncipes e uma nação poderosa hão de nascer da semente dele. Mas Isaac é seu herdeiro legítimo, e dele será o que prometi a você. Mais lindo que a aurora é meu filho. Mais doce que o mel é meu filho. Este é um dia em que eu rezei, pra ver meu filho brincar. E dormir ao meu lado, sorrindo e cansado. Sinto, exaltarei, precioso filho. Com o meu amor abençoarei. Só de ver esse domino crescer, eu me domino. Filho prometido, meu filho. Você sabe por que sacrificamos o nosso melhor cordeiro, Isaac? Eu sei, papai. Deus nos deu tudo o que temos. Ele merece sempre o melhor. Isaac, não há nada mais importante do que obedecer as ordens de Deus. Prometa-me que você sempre fará o que Deus pede. Sempre, papai. Sempre. Abraão, eu tenho uma ordem para você. Aqui estou, meu Senhor. Tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama. E viaja até a terra de Moriá. Sobe a um dos montes que eu lhe mostrarei. E ofereça-o em holocausto a mim. Senhor, por quê? Por que vós me pedis isso? Durante cem anos, eu esperei por um filho. Por quê, Senhor? Por quê? Eu pequei? Mostrai-me meu erro, e eu me arrependerei. Eu o amo, Senhor. Eu amo Isaac. Vamos, papai. Os burros já estão carregados. Está bem. Temos que sair cedo, se quisermos... Eu já disse que está bem. Desculpe, papai. Eu não devia ter insistido. Não. Tome. Carregue-se também, filho. Alguma coisa o está preocupando, Abraão. O que é? Não é nada. É que a viagem até Moriá é longa, e eu estou cansado. Tem razão. Moriá é bem longe para um senhor de idade. Oh, minha Sarah. Abraão, o que foi que aconteceu? Não foi nada. Eu sou apenas um velho bobo e cansado. Meu coração gosta cada vez mais de você. Despeça-se de sua mãe, Isaac. Até a volta, mamãe. Eu acho que você pode fazer mais do que isso, filho. Abrace-o muito, Sarah. Pode abraçá-lo. Abrace-o muito. Quando olho para esse menino, eu vejo bondade. Eu vejo vossa promessa cumprida. Quando olho para esse menino, eu vejo bondade. Como destruir isso, senhor? Essa pureza é rara. Como posso dar um fim a tanta inocência? Fiquem aqui com os animais. Isaac e eu vamos subir sozinhos. Venha. Ah, papai, esqueceu a faca. Cumprir as suas ordens sempre me trouxe força. Mas agora meu coração treme de fraqueza. Ajudai-me, senhor, a ver como vós vedes. Pai, a gente tem fogo e lenha para fazer o holocausto. Mas onde está o cordeiro? Deus proverá o cordeiro, filho. Eu não posso compreender vosso desígnio, senhor. E contudo, vós sois Deus, o Criador da vida. E vós pedistes. Eu farei isso por vós, senhor. Porque vos amo mais do que a vida. Pai, o que está acontecendo? Papai, o que está acontecendo? Não, não haverá. Não haverá cordeiro, meu filho. Mas o senhor disse que Deus proveria e Ele proverá, eu sei. Não, não. Tenha fé em Deus. Você é o cordeiro, meu filho. Você é o sacrifício que Deus deseja. Não chore, papai. Eu devo obedecer. Não sei porquê. Não sei porquê. Mas devo obedecer. Tá bem. Eu amo Isaac. Abraão. Abraão. Não estenda a mão sobre o menino. Agora eu sei que você ama a Deus. Pois não me recusou seu filho, seu único filho. Abençoado seja você, Abraão. Abençoado seja. Oh, amado filho. Oh, meu filho. Veja, veja. Você estava certo, Isaac. Deus proverá. Deus sempre proverá. Abraão. Abraão. Por você ter feito isso e não ter-me requisado seu filho, eu multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como areia na praia do mar. E todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela. Porque você obedeceu a minha voz. Eu o amo, papai. Eu o amo, Isaac. Eu o amo. Eu o amo, Eu o amo, Amém. Amém. Amém.